Antes de começar o vídeo, eu quero avisar você de três coisas muito importantes. A primeira é que eu tô participando dos meus prêmios NIC em duas categorias, Gato Trend e também o Youtuber Masculino Favorito. Então vota lá no site da NIC, tá os dois sites aqui na descrição, tá? E você pode votar também no Twitter, colocando três hashtags. Hashtag MPN, hashtag Resendível Gato e hashtag Resendível. Usando essas três hashtags no mesmo tweet, você vai fazer os votos nas duas categorias. Outro aviso é pra você que é de João Pessoa e Recife. Agora, esse final de semana, eu tô aí na cidade de vocês com o Festival ADR. Então você pode conhecer a ADR inteirinha num único festival. Então pede pro seu pai comprar o ingresso que tá aqui na descrição. E o último aviso, se você quiser ir pra Disney comigo, tem um pacote aqui na descrição pra você dar uma olhada. E ano que vem dá tempo, dá pra dividir em 12 vezes. Então, velho, não perde tempo, fechou? Então agora vamos começar esse vídeo, porque esse vídeo vai ser um dos mais legais de todos. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito, mas muito irado. Bom, vocês sabem que há algum tempo atrás eu coloquei aquela cobrinha pequena, a corne, na piscina. E tipo assim, o vídeo pegou 2 milhões de acessos. A galera curtiu demais, demais, demais. E foi muito legal, porque a cobra, ela, nossa, ela nadava, tipo, muito rápido e tal. E era bem legal de mostrar pra vocês. Aí, alguns dias atrás, eu fiz um vídeo com uma cobra gigantesca. Tipo assim, ela tem 2 metros e 80. Ela é muito grande e ela chama tenebrosa. Ela é uma jiboia, bem legal. E cara, ela tá aqui comigo hoje de novo. Olha só pra ela. Ela tá aqui, né, com a gente, novamente, pra gente ficar com bastante medo, né. Olha como ela fica parada, velho. Cabeça pra cima, meu Deus do céu. Mano, sério, muito, mas muito louco. E aí, eu fiz uma trollagem com o Poker. Eu coloquei a cobra no quarto dele enquanto ele tava dormindo. E foi um desespero do caramba. E eu disse que se o vídeo chegasse a 100 mil joinhas, eu iria colocar ela na piscina. E é isso que a gente vai fazer hoje, beleza, galera? Bom, a gente vai aproveitar que a piscina tá rasa. Porque aconteceu, sei lá, aquele problema no vídeo lá da piscina das 3 da manhã. A gente vai aproveitar que ela tá rasa e vamos colocar a cobra ali, beleza? E aí, a gente vai ver se ela nada rápida, se ela não é tão rápida como a outra. Porque ela é bem maior, né? Tipo assim, ela tá 3 da outra. Então, ela é bem maior, bem mais pesada. Então, bom, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos colocar ela lá dentro e vamos ver como que ela se porta dentro da água, beleza? Eu acho, eu acho que ela vai ser bem rápida do mesmo jeito, entendeu? Então, é isso que a gente vai ver. E galera, não se esquece de deixar o like, tá? Tem que deixar muito like nesse vídeo. Por quê? Se esse vídeo bater 100 mil joinhas, eu vou colocar 15 cornes na piscina. 15! Aquelas cobrinhas menores, sabe? Vou colocar um monte na piscina. E aí vai virar, sei lá, cara. Vai virar um ninho de cobra na minha piscina. Fechou? Então, 100 mil joinhas e a gente faz isso, beleza? Agora, galera, vamos dar um jeito de colocar ela na piscina, que é a parte mais difícil. Então, eu vou chamar, né, um especialista pra me ajudar. Gente, ela tá na piscina já e olha só. Olha só pra isso, mano! Ela sobe, olha isso. Gente, que bizarro. Nossa, olha isso. Vamos ver... Mano! Vamos ver se ela consegue nadar... Vocês percebem o movimento que ela faz pra nadar? Ela vai fazer assim, ó. É mirada demais, véi! E olha como ela é rápida, mano! Olha como ela é rápida! Você é louco, eu achei que ela ia ser bem mais lenta do que a Corny. É nada, ela é rápida pra caramba, do mesmo jeito. Olha só, gente. Olha só o movimento que ela faz. Olha como ela é grande, mano. Caraca! Você é doido, véi. Você é louco! Olha! Ela tenta subir pra sair da água. Você é louco! Caraca! Oi! Nossa senhora, não dá aí. Caraca, mano do céu. Gente, seguinte, eu vou colocar uma câmera agora ali embaixo para pegar o movimento que ela faz ali na água. Beleza? Uma câmera aquática mesmo. Ela se movimenta muito rápido. 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 Galera, olha isso, velho! Será que se eu ficar aqui, ela vem? Ah, eu não encosto nela, não... Será que eu consigo encostar nela? Ai, não vai, não vai, não vai, tem medo demais! Jesus amado! Olha, ela nada como se ela fosse a dona da piscina! Ela é... Mano, sensacional, juro! Sensacional! Ela vai se enrolando, vai nadando, vai fazendo movimento todo pra... Pra poder nadar, é bizarro, mano! Bizarro, bizarro, bizarro! Sério! Eu achei que por ela ser mais pesada, ela não iria conseguir... Não iria conseguir nadar tão rápido, mas conseguiu bem sim, cara! Conseguiu nadar muito bem, por sinal! Acho que na mesma velocidade que a corne, pra falar a verdade! A única diferença é que na corne a piscina estava na... Na boca, né? Aqui a gente deixou um pouco mais baixo pelo fato dela ser mais agressiva, né? Oi! Ai, caraca, meu Deus do céu! Nossa senhora, velho! Muito massa! Gente, ela está chegando perto de mim! Olha isso! Eita, caraca! Olha isso! Caraca, agora ficou perigoso! Você é louco! Olha, se enrolou na escada! Olha! Mano, muito inteligente, velho! Muito inteligente! Se enrolou ali, ó! Vamos ver! E o medo dela fazer assim, ó! Caraca, mano! Caraca, mano! Olha! É sensacional! Nossa senhora! É muito grande essa cobra! Muito, 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 muito! Dois metros e oitenta! Seguinte, galera! Vocês sabem que eu tenho a capa da invisibilidade, né? Do Harry Potter! E o Harry Potter tem o dom de falar com as cobras! Vamos ver se eu consigo falar com ela a ponto dela vir pra cá! Calma aí! Ó! 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 Já tô passando minhas ondas pra ela, né? Como que ele falava? Assi! 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 Atacar! Não vai me ouvir não, né? Não vai me ouvir, né? De jeito nenhum! Será que tem coragem de passar a mão nela? Não vai! Caraca! Calma! Vem pra cá, ó! Vou ter coragem de passar a mão nela! Não tem nunca! Será que eu passo? Passei! Passei a mão nela já! Mentira! Você viu, velho? Caramba! Foi tão rápido que ninguém viu! Caramba! Meu Deus do céu! Olha que doida! Nossa Senhora! Eu vou tentar fazer ela vir aqui pra escada, tá? Esca, 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 esca! Esca, 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 escada! Não dá? Não me ouvem! Queria muito falar com a cobra! Esca! Isso, tá indo Tá indo Pra lá Vai Pra lá Escada 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 Vai Meu Deus, eu juro Se eu falar com ela, pão dela ir pra escada 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 Isso, aqui Aqui Isso, pra cá Pra cá Aqui Aqui Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai escada 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 Não Nossa Não, chega Harry Potter Prazer Harry Potter Tá Tem capa da invisibilidade Falo com cobra Olha aqui onde ela tá Olha aqui Sério, sério Eu falo com cobra, gente Ai, além de falar no meu dia a dia com várias cobras Aqui Aqui eu também tô falando com uma Caraca, mano Surreal Surreal Muito massa Juro que esse foi um dos vídeos mais daoras que eu já fiz de todos Mano, muito louco Muito massa mesmo É uma cobra gigantesca Pesada dessa Nadando rápido pra caramba Muito massa 100 mil likes Galera Eu vou entrar na piscina Junto com a cobra gigantesca Aí o negócio vai ser louco Então 100 mil joinhas E eu entro na piscina com a cobra gigante E eu entro na piscina